A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sexta-feira, 24 de abril de 2020, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 11 provas a partir das 13 horas e 10 minutos. Primeiro páreo, mil metros, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Albor Gold de Limon forma uma parelha forte, parelha 2, de Roberta Guerra da Costa. O Albor Gold venceu, de Limon o escoltou na última vez em que ambos se apresentaram. Nolaqueiras e Perigosa, parelha 1 do estúdio Vicente Garbinho Obino, é forte rival, principalmente pela presença da Nolaqueiras, 2 e 1. Basic Illusion 10, também é forte candidato ao êxito, 2 e 1, diferença número 10. Segundo páreo, mil e trezentos metros, para produtos de 4 anos até duas vitórias, cinco anos até três, seis anos até quatro, sete anos e mais idade até cinco conquistas. Tayo, número 5, venceu de ponta a ponta na sua estreia, pode repetir a dose, mostrou plena adaptação a Raia do Cristal, vou com ele. Deixo o Odin, número 2, que na minha opinião caiu de turma como seu principal adversário, 5 e 2. Sovrana 8, fêmea, filha do Soul Deer of Fortune, é perigosa e merece atenção, 5 e 2, diferença 8. Terceiro páreo, 2 mil metros, para potrancas de 3 anos, grande prêmio hipódromo dos Moinhos de Vento, Listed Race Regional, terceira e última prova da Tríplice Coroa de Fêmeas. ET Caluanã, número 2, candidatíssima ao título de Tríplice Coroada, deverá atingir essa glória, ela que vem de uma série de conquistas. Mística, número 3, que a escoltou na última corrida, deverá fazer isso novamente, 2 e 3. E a Quetal, número 6, que foi terceira colocada, vai ser me indicado novamente para compor a Trifeta. 2 e 3, diferença 6, 2. Quarto páreo, 1.300 metros, para potrancas de 2 anos, clássico Presidente Domingos da Costa Lino 2020. Bianca Light, número 5, vem de vitórias, tem se destacado entre as fêmeas, vou com ela, respeitando muito a Ohana Girl, número 3, que venceu a primeira prova da Tríplice Coroa Juvenil. 5 e 3, Muguruza 4, estreou vencendo, depois na primeira prova da Tríplice Coroa Juvenil, ela terminou na quinta posição, também merece atenção. 5 e 3, diferença número 4. Quinto páreo, 1.300 metros, para produtos de 2 anos, é o clássico Presidente Leonel Faro 2020, Bini Light, meia dúzia, estreou muitíssimo bem, uma vitória auspiciosa. Eu acredito muito neste filho do Minion, de propriedade do Presidente do Jockey, Dr. José Vecchio Filho. Vou deixar para a segunda, o Colt Magno 7, que venceu bem na última. Animal que vem mostrando aí, regularidade e talento. 6 e 2 e 7, Riberry, número 2, que está em evolução, venceu bem na última. Também merece atenção, 6 e 7, diferença número 2. Sexto páreo, 2.400 metros, para produtos de 3 anos, grande prêmio Derby Rio Grandense, Listed Race Regional. Terceira e última prova da Tríplice Coroa de Produtos. Adrian Sassi, número 5, venceu bem a segunda prova da Coroa, de ponta a ponta, praticamente de ponta a ponta. O seu principal oponente, na minha opinião, será o mesmo que de seu compromisso mais recente, o Caçapa, 1A, que foi segundo colocado e deu impressão de vitória, inclusive naquela ocasião. 5 e 1. Cuidado ainda com o Type Stripes, número 3, que teve um 2019 glorioso. Está buscando retomar a sua melhor forma, merece atenção, assim como o Caetano da Serra 7, que venceu bem a primeira prova da Coroa, o grande prêmio Breno Caldas. 5 e 1, diferenças 3 e 7. Sétimo páreo, 1.200 metros, para potrancas de 2 anos sem vitória. Crystal Berg, número 9, foi um ótimo segundo na estreia, confirmando esta apresentação. estará, certamente, na briga pela vitória. Vou deixar para a segunda, Reina Beatriz, número 7. Ela que participou da primeira prova da Tríplice Coroa Juvenil, acabou não indo bem, ficou fora do marcador. Mas antes disso, tinha bons segundos lugares. Huller of Steel, meia dúzia, que foi segunda colocada nesta prova, vencida pela Hanna Girl, a primeira prova da Tríplice Coroa Juvenil, também é fortíssima candidata à vitória. 9 e 7, diferença a número meia dúzia, neste equilibrado sétimo páreo da jornada. Oitavo páreo, 1.100 metros, para produtos de 3 anos sem vitória. E o Catan, 9, do estúdio Churchill Downs, filho do Quick Road, estreia aqui, trazendo uma campanha discreta de São Paulo. Mesmo assim, vou indicá-lo, acredito que nesta inturmação, ele estará na briga pelo primeiro lugar, filho do Quick Road, em mãe Monarcos. Vou deixar para a segunda, o Ungido Dende, número 2, que reapareceu atuando com destaque, foi um bom terceiro e, certamente, brigará pelo primeiro lugar por aqui. 9 e 2, aparelha 1, Fratello Danafer e Cacique Bold. Cacique Bold venceu recentemente um páreo de escola, merece atenção, assim como Elegant Retreat, número 4, Hassou, do filho do Umbral Star, que também merece ser considerado. 9 e 2, diferenças 1 e 4, nono páreo, 1.100 metros, para potrancas de 3 anos até uma vitória. Hot Mania, número 8, vai ser a minha indicada, vai na condução do Claudinei Farias, ela tem algumas boas colocações nos seus compromissos mais recentes, vou com ela, respeitando muito. Urassi, número 5, sem dúvida alguma, vai lhe dar muito trabalho. 8 e 5, a minha ordem, eu considero essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Príncipeça Taormina, 9, filha do Midshipman do Estúdio Casablanca, também é forte candidata por aqui. 8 e 5, diferença número 9. Décimo páreo, 1.200 metros, para produtos de 2 anos sem vitória. Caro Companheiro 2, defensor do Aras Maluga, participou do Turf Gaúcho, foi segundo colocado na sua eliminatória, ele que foi um dos cabeças de chave. Filho do Salto, vou com ele, respeito o Billion Lover, número 10, que foi segundo colocado na primeira prova da Tríplice Coroa Juvenil, vencida pelo Di Cabron. 2 e 10, a minha ordem. Está bastante comentado o estreante El Cozecheiro, número 3, filho do Alcorano, portador de bons trabalhos, que pode também fazer uma boa corrida e brigar pela vitória. 2 e 10, cuidado com o número 3, cito ainda o Vincitore 8, para complemento de Quadrifeto. 2 e 10, cuidado aí com os números 3 e 8. Para fechar a reunião, décimo primeiro páreo, 1.300 metros, destinado a produtos de 4 anos até uma vitória. 5 anos até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Skyfall, número 4, estreou, foi um bom terceiro. Na volta acabou produzindo um pouco abaixo, foi quarto colocado. Mesmo assim está em turma que não o assusta, eu vou com ele na condução do Anthony Renan. Leon de Lyon, número 1, filho do Redatore, foi segundo colocado na última apresentação, merece respeito. 4 e 1, Alfa Indy, número 9, divagando meia dúzia e ainda La Esperanza 3. Esses três animais são fortes candidatos à vitória também. A Quadrifeta certamente dará um bom dividendo. 4 e 1, cuidado com os demais participantes que eu citei. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de sexta-feira, 24 de abril de 2020, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo que o convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal. Temos ainda instagram.com.br turfanline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!